Nosso planeta tem hoje 7 bilhões de habitantes. Uma gigantesca demanda por produção e consumo que provoca impactos ambientais e sociais na mesma proporção. E a natureza, defesa, sente. Mas como o mundo não vai parar de crescer, produzir e consumir, precisamos pensar em como fazer isso sem comprometer as gerações futuras. Isso é o que se chama de sustentabilidade. Maior geradora de energia limpa e renovável do mundo, a Itaipu tem como missão se transformar até 2020 na principal referência global em sustentabilidade corporativa. Consciente da sua influência econômica, social e ambiental na região, a empresa idealizou o programa Compras Sustentáveis. Agora, em toda a aquisição da Itaipu, seja de produtos ou serviços, a sustentabilidade também entra na balança. E o requisitante deve apontar, quando aplicável, os critérios, considerando as compras sob esse aspecto. E se a compra atende a, pelo menos, um dos três pilares da sustentabilidade. Para acontecer, o programa Compras Sustentáveis foram necessárias estratégia e operacionalização. Primeiro passo da estratégia. Incorporar a cultura da sustentabilidade. Algo levado tão a sério que, em 2003, a própria missão da Itaipu foi reescrita. E cumprindo a nova legislação vigente, no Brasil e no Paraguai, a Norma Geral de Licitação foi alterada e foi criada a Instrução de Procedimentos IP20 para Compras Sustentáveis, com aplicação mais ampla dos novos critérios. Em paralelo, foi elaborado um detalhado plano de trabalho executivo, a partir de diversos estudos. Segundo passo. Compromisso da alta gerência. Na Itaipu, todas as diretorias se norteiam em função dos novos objetivos. E trabalham orientadas pelo Sistema de Gestão de Sustentabilidade, com ações focadas na visão 2020. Resultado. Programas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, avanços nas áreas de educação ambiental, desenvolvimento de novas tecnologias e valorização da equidade de gênero e empoderamento das mulheres. O comprometimento com a sustentabilidade avançou em três eixos fundamentais. Os funcionários como um todo, os requisitantes das compras e os fornecedores. Para isso, foram realizados eventos de sensibilização, conscientização e esclarecimento, com workshops em diversas áreas. Terceiro passo estratégico. Estrutura flexível de implantação. A Itaipu adequou o modelo do DEFRA, adotado pelo governo britânico, para a utilização nas suas aquisições. São cinco componentes-chaves, que vão do básico até o avançado. Um modelo que destaca a importância das pessoas, focando em treinamento, capacitação e motivação. Foi adotado ainda um processo paralelo para os fornecedores, monitorando sua capacidade de praticar a sustentabilidade. Quarto passo. O plano de comunicação. Foi feita uma comunicação permanente, envolvendo toda a empresa, fornecedores e comunidade. E não apenas no momento da implantação do programa, mas a cada nova etapa. O quinto passo foi criar um Comitê de Compras Sustentáveis. Um órgão de apoio nos aspectos técnicos, imprescindível para definir aspectos fundamentais do programa. Estruturada a estratégia de implantação, entramos na parte operacional. A primeira medida foi organizar a legislação, fazendo um levantamento específico em relação a alguns produtos ou serviços a serem comprados. Bem como exemplos de boas práticas de compras públicas sustentáveis no Brasil e em outros países. Definiu-se a lista de priorização de itens, identificando os riscos relacionados ao negócio, ao volume de compras e os respectivos aspectos em cada dimensão da sustentabilidade. Em seguida, foi criada a matriz classificatória. É a partir dela que se avalia a legislação, as classes de impacto e o ciclo de vida de tudo o que pode ou deve estar relacionado à sustentabilidade. Por fim, foi elaborado um manual para os responsáveis por compras e os requisitantes, com as principais informações sobre o programa. Na Itaipu, o programa Compras Sustentáveis é uma realidade como todos os outros programas que a Itaipu vem empreendendo, fazendo com que permaneça como a maior produtora de energia limpa e renovável para o presente e para gerações futuras.